Legendas por TIAGO ANDERSON Nossa, é um monte que eu peguei Que isso mano, olha o local Só me entendi Que porra é essa? Valeu Tonho, valeu, não sei se é isso Valeu o que tio Que que é isso mano Valeu Valeu o que tio, tô ligado que você vai bater aí na frente Foi quase, foi quase Subi Cuidado, cuidado Cuidado aí Cuidado aí Comoda, chamando lá atrás Na moto Que que é isso Que que é isso Não, isso aí foi roubado Isso aí foi roubado, a gente foi certo Isso não tem como não ter acontecido Esses cabaço chegou em nós ainda Tô te chamando lá atrás Se escavasse não, eu respeito Porra Agora vamos pegar eles Essa ai nem valeu Ainda bem que tem mais volta Quem é o segundo aqui? Ah, adivinha É ele aqui Acabei de passar já Já passei já Tô indo em você já de novo Que porra é essa tela? Ah merda, caí Ficar atrás de cara assim não Falou pra você aí também mano Falou aí Falou Que parada Parece que eu tô jogando o Piano Titus Mano, tá difícil isso aqui Ah, isso aí me ferrei Onde vai me passar Que agente que eu sei mano Chegou alguém Mano, cuidado aí Cuidado, as placas se mexem Ah, collect Tem como continuar aqui E eu voltei a toa Beleza Que aí como continuar eu voltei Tranquilo, tranquilo O que que eu gosto? Respeta a sua história, é? Eita porra De novo não mano Ah não velho Eu tava em primeiro velho Eu tô em último É uma volta só isso aqui? Muito troll isso aqui velho A porra virou moto a 4 Meu Deus Como é que eu consegui morrer velho Nossa, não sei como Mas eu consegui continuar aqui Beleza, beleza Ah, qual é mano? Isso aí foi uma mentira essa parada Eu tava em primeiro Agora o Bob tá na minha frente mano Não, o Bob eu vou passar mano Eu vou passar Sai o Bob 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 É moto ou jet ski? Desliga isso aí Não, eu não sabia de nada E agora っぱ de jet ski Cara Minha moto parece que tá com frente Slip perdemão aí E ultimo não Ai Benjamin Qual é mano, encinhar 뒤에 ина primeira essa Era não ter cking em primeiro Então eu ganho Vamos repetir Sem ser comida fantasma tá mas eu tenho que quitar então não dá para repetir dá para repetir e você muda esses cara não é Akuma Akuma que porra é essa é mas não usa arma não é pra ir de Akuma tem que ir de Akuma, Akuma é a moto meu Deus do céu, sai da frente gente Arma não, vem com essa coisa de arma não Ah, qual é mano, isso aí já é errado, isso aí é muito errado, meteram o chutão ali e não fala como é que é o Bob sabe como é que chuta e ele não fala mano, eu não sei, eu não consegui chutar ninguém não, foi você que me chutou, eu não chutei ninguém mano, beleza, beleza então, os cara passou aqui, os cara passou aqui meteu pico dando em mim, killer é filho do demônio ah é né, então demorou então tô chegando, tô chegando, tô chegando, eu vou passar por cima, parece que é isso, fica aí vai, fica aí já tô em quarta já, já tô vendo outro ai ai moleque ô, furaram meu pneu, véi ah, qual é mano, não dá pra passar ali, que m*** aqui em lugar, pra ser pulado errado for mais, furaram meu pneu cara ô, pode furar pneu, cara falou o Bob vem, não para com isso cara ô, o Bob tá jogando Missile, tá jogando Missile, tô jogando Missile, olha, tô jogando Missile, mal Pelo amor de Deus, não sabe correr no foco, caralho Ah, os caras tão jogando um místil, mano, tão jogando um místil Olha, filho da puta, me deu uma facada, Lira, cuzão Cuzão, 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 cuzão Quer ver quem tá em primeiro lá, que o cara tá tranquilão, ó É, não, foi um killer, me atirou, engraçado Lira, seu cuzão, velho Que isso, mano Ai, Deus, foi eu Cara, o cara me deu uma facada no bucho, cara Achei que você fosse meu amigo, velho Que fixe coisão Foi, foi, foi ele, mano Aqui é porque ia ser o senhor do homem, velho Foi eu Ou o killer, mano Ou o Gustavo É, o killer tá na minha frente aqui Ah, não Que merda, cara Tô errando as paradas que eu nem tava errando antes Ai, meu Deus Ai, meu Deus E como é que usa esses missiles? Tem que apertar aí Oh, mano, só não atira em mim não Não atira em mim não Mas eu não sei no controle, como é que atira, Bob É o analógico do lado esquerdo Não ensina não, Bob Não é você que tá na frente dele Não é você que tá na frente dele Ele tá nem aí depois que alguém deu uma facada nele Foi o outro, velho Ai, carai Ela não falou Eu não preciso dessas coisinhas não, mano Preciso dessas coisinhas pra ganhar não, tio Preciso dessas coisinhas pra ganhar não, tio O negócio aqui é normalzinho, pá Eu não preciso disso para ganhar Quem é que tava em segunda ali? Eu poderia fazer isso, mas não vou fazer de novo, não Eu tô nem pra mim atirar, cara Eu? Que é, tio, você tá me enganando aí, tio Já tô ali na frente esperando, pá Eu sei de nada Eu não sei de nada Eu cheguei Eu cheguei Agora é pra ganhar Cara, eu perdi o negócio ali, mano Que puto agora, agora E olha que tava todo mundo de Akuma, hein Todo mundo de Akuma, tio Não, não tá todo mundo de Akuma, não, viu Tá sim, tá sim, mano Tá? Tá não Nossa, ia pegar em segundo lugar Tá, mano Valeu, Raul, é nóis Era pra ir de Akuma mesmo? Era, era pra ir de Akuma Todo mundo foi de Akuma Nossa, eu não vi a vizinho aqui Eu vou chegar em último porque eles não peguei a porra do negócio, mano Ah, eu tava comendo a moto, tá ligado? Esquecendo de pegar lá atrás, bota Tem que pegar lá atrás, bota Tem que pegar lá atrás, bota Tem que pegar lá atrás, bota Os bichinhos amarelos Morra, os caras se matando Morra, os caras se matando Tacalho um míssil e alguém quase que... Nossa senhora Na reta, morreu Morra, os caras se matando Eu tô entendendo da facada dele Cara, mano Tem que pegar lá atrás, bota Tem que pegar lá atrás, bota Morrando a reta, bota Gira da puta Passei mal agora Ô mano, bota essa corrida de novo, pelo amor de Deus Passei mal agora no final, viu mano Ah lá, fala pra ir de Akuma Só eu fui de Akuma Eu também fui de Akuma Ah, com o Evor Plexo, mano Ah, mas é quase a mesma coisa Cara, é muito ladrão Falar, viu É quase a mesma coisa, pô Aquela Vortex ali também tá cruzando Ah, passando mal, bai Ah meu Igual que tá de moto tu nada ainda, não tá? Tô não, moço Tá, certeza Ah, minha moto não anda Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Porra, minha moto tá toda equipada, velho Então... Valeu, falou e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau